Nessa operação, no verão, eu peguei duas situações bem complicadas. Uma eu não consegui, teve duas mortes, né, complicada. Uma mulher, a gente não conseguiu achar o corpo. Ficamos três dias tentando achar a mulher, não conseguimos, rodando tudo. A outra, eu consegui tirar o cara da água, foi um suicida, mano. Pulou da ponte do Niteróide, tiramos ele da água, fiz respiração boca a boca nele, na embarcação, ele cuspindo sangue em mim. Caraca, doida. Dia 30 de janeiro de 2015, nunca vou esquecer. Legal, cara, muito importante. Deixa eu te falar sobre a Operação Verão. Uma vez eu participei, não da Operação Verão em si, mas de patrulha naval, né, cara? Fui na missão da Espírito Santo, do Rio Espírito Santo. Tu vê cada bizarrice no mar, né, cara? Assim, eu sei que as pessoas, elas estão, muitos delas estão buscando sustento e tal. Mas, por exemplo, a gente autuou uma embarcação, o cara estava há mais de 20 dias no mar, cara. E tu via ali, tipo, o mínimo pra se alimentar, pra higiene e tal. E eles estavam esperando uma pescaria boa. Então, o que é que eles faziam? Eles pescavam e a pescaria não era o suficiente. Então, eles jogavam o peixe de volta no mar, né? Só que não conseguiam jogar tudo no mar. Então, ficava peixe podre lá dentro, cara. Aquilo ali, eu falei, ah, cara, meu irmão, que doideira. E tu, quando eu pisei na embarcação, caraca, um fedor. Aí, bizarro. E a gente teve que recolher esse pessoal, né, pela segurança deles. Na verdade, não foi nem questão de pescar, nem nada. Pescar de higiene, né? Mas, é, a pessoa... Quem já viajou de navio, embarcação de pequeno porte, né? Sabe que se tu ficar ali na superfície da embarcação, na parte superior da embarcação, tu pega uma insolação fácil, né, cara? Os caras ficam ali, ó, dias e dias, cara, dias e dias. Os caras novinhos já ficam com a carcaça acabada. É, cara, que doideira, que doideira. Então, tu chegou a presenciar algo do tipo, assim? Sim, presenciei embarcação de pesca. Presenciei muita gente alcoolizada andando de jet ski. Presenciei acidente de jet ski por gente estar alcoolizada. Aprendemos jet skis, aprendemos embarcações. Mas, foi quase cinco meses ali e foi bem tenso mesmo. Coisas que a gente nem imagina dos perigos que tem antes de conhecer. Exatamente. Mas de embarcação de pesca é assim mesmo. O que acontece? O cara, quando ele sai pra embarcação de pesca, já sai a equipe grande, né? Desde o patrão até os... Isso. Até a demais tripulação. E eles vão lá pro incerto. Eles gastam dinheiro pra ir. E eles precisam conseguir a pesca, né? Conseguir adquirir o que vai dar o dinheiro pra eles. E eles pegam lá pra vender aqui. Não é nem nada garantido. Eles vão lá, pescam e vendem. Então, o tanto de gasto que eles têm que ter com combustível, com embarcação, com alimentação, porque é 20, 30 dias que eles ficam no mar. E, às vezes, pra não pegar nada, é um prejuízo muito grande. E aí, quando acontece deles... Atentarem, né? Realmente abrir mão do... Do que pode causar uma doença ou causar alguma preocupação maior pra eles. Porque eles já investiram, já gastaram tanto pra estar ali que voltar sem nada dói muito, entende? Caraca, é doideira, é bizarro. Você que é surfista no nascimento, já deve ter presenciado algumas loucuras com jet, esse tipo de coisa, né, cara? Cara, infelizmente, né? Fez o Técnica de Abordagem, ia perguntar se vocês fizeram. Também fui do GPT, mas eu não cheguei a fazer esse curso. Técnica de Abordagem... Fizeram? Eu acho que esse curso começou lá pra 2017. Ah, é isso? Quando eu cheguei lá, era uma... Né? Também cheguei lá, boizão. Não sei o nome, pô. É basicamente isso que tu fazia, né, cara? Técnica de Abordagem. No caso, esse tipo de abordagem é alto mar, né, cara? De como você procedia. O procedimento, né? O que o policia faz em viatura? Lá no GPT tinha, não lembro se era o mesmo nome, mas como se fosse em trânsito, né? De... PPC-Tran. 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 Isso, tinha isso, né? Pronto, basicamente isso, só que no mar. É. Qual o procedimento, como ele tá falando aí, né? Enquanto um tá checando, quem vai fazer ali o transbordo pra outra embarcação, quem vai ficar fazendo segurança, mas eu não fiz, mas eu... Dividida, aí vai uma equipe na embarcação, cada um já vai com a sua função. Aquele básico foi de maria, todo mundo sabe a função de todo mundo, mas cada um... Então você tem um curso sem ter, tu fez a parada... Quando eu fui, não, quando a gente vai lá pra Operação Verão, a gente já pega, no início a gente já pega isso, saber quem vai fazer o quê. Faz os adestimentos. O fuzileiro vai, nós como fuzileiros vamos mais pra segurança, nós somos os únicos armados dentro da embarcação. Aí vai vir o patrão da embarcação, que é responsável por pilotar a embarcação, vai vir o mestre de máquina lá, qualquer problema ele resolve. Nem sempre, né? Porque aconteceu de agarrar uma rede na hélice que quem teve que descer pra atirar foi eu. Quem? Mas tá tranquilo, né? Alguém tem que descer e o pessoal fica de... De... Olha lá embaixo da ponte de Ritterói e o naval já é doido pra ser operativo, a gente desce. Não tem problema não. Aí tem o... Às vezes vai um oficial pra poder fazer a parte da fiscalização, toda a parte de documentação, pedir, ver o que tá certo e o que tá errado, porque tem isso também. Tem muito, além do alcoolismo, né? Tem isso aí, muita embarcação. Tem muita embarcação que tá... Tem a documentação. Tem a documentação errada, é. É isso aí. Aí faz um papel lá pra ele poder ir na capitania, pra dar o... Ir lá e ir lá na capitania que vai decidir se ele vai levar a multa ou não. Até ali é só uma advertência, né? É uma... Pra poder ir lá. É, cara, vai muito além porque é... Isso aí tem a ver... Envolve bama, né? Envolve a capitania. Tem o período de pesca ali pra certos tipos de... De peixes, né? De crustáceos. Tem... De onde eu venho a gente vive muito disso aí, entendeu? Esse gasto que você falou com a embarcação, pô, é gelo. E assim, mais ou menos, o tempo do mar é o tempo do gelo. Basicamente, você abastece a embarcação ali com gelo, porque tem que tá gelando, né? O peixe ali que você pega. Vai apodrecer, vai ficar... Mas o gelo e o sal vai amenizar, entendeu? Justamente pra não perder, né? Uma parcela ali da carga. Então, o tempo do mar é o tempo do gelo. Enquanto tiver, o cara vai... O camarada vai estar ali. Acabou o gelo. Ele vai olhar ali o gelo. Acabou o gelo, tem que voltar pra terra, basicamente. Mas o risco que esses caras passam, realmente, é desidratação, não tem uma boa alimentação, não tem uma boa nutrição. Muitos peixes da terra, como, por exemplo, lagosta, né? É pescado de noite. Entendeu? Noite sem dormir, entendeu? É desumano, né? O que esses caras passam pra recolher essa grana aí. Por isso, né? Que a gente tem que tá batendo sempre, né? Tem que tá batendo a marinha, né? Bate esse tipo de operação, justamente, pra que esses caras, né? Tenham o mínimo de... E pra, principalmente, resguardar a vida dos caras, né, cara? Porque, assim, eu não presenciei, né? Mas nessa operação que eu fiz, me falaram que uma anterior, né? Uma operação anterior a essa, eles viram uma embarcação que tava à deriva, né? Pescadoras que... Pescadoras, caras experientes. Mas... Esse cara deriva, não sei se acabou o combustível, alguma coisa aconteceu, mas... Enfim... Acontece. Os caras estavam quase sucumbindo já, cara. Então é... Pô, o mar é terrível. Nessa operação, no verão, eu peguei duas situações bem complicadas. Uma, eu não consegui. Teve duas mortes, né? Complicada. Uma mulher, a gente não conseguiu achar o corpo. Ficamos três dias tentando achar a mulher, não conseguimos. Rodando tudo. A outra, eu consegui tirar o cara da água. Foi um suicida, mano. Caraca. Pulou da ponte Rio Niterói, tiramos ele da água. Fiz respiração boca a boca nele, na embarcação, ele cuspindo sangue em mim. Caraca, doideira. Foi dia 30 de janeiro de 2015, nunca vou esquecer. Levamos ele pro hospital da Marinha mesmo, ali na Ilha das Flores. Uhum. Infelizmente, ele morreu lá no hospital mesmo. Ele pulou da ponte Rio Niterói. Foi com... Sabe no jornal e tudo? Foi com um jipe branco na ponte, só desceu da jipe e pulou. Caraca. 23 anos de idade. Caraca, sinistro. Sinistro. É isso, irmão. Pra ter vindo como é que é, cara. São diversas situações, né? Pô, acontece muita coisa. É isso, irmão. 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 Vamos lá.